Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz Neto. Hoje a gente vai para a segunda entrevista da série de três referentes às eleições do Curitiba de 2020, do pleito para o triênio 2021, 2022 e 2023. Comigo aqui o Samir, atual presidente, Jorge Dural, primeiro vice-presidente. Antes de começar, vamos só agradecer os nossos patrocinadores, né? A Rádio Táxi Faixa Vermelha, a Cine, a Capaze, a Ponto de Vista Vistos e a WSTec. Então, sem mais delongas, vamos para as entrevistas. Samir, a atual gestão tem feito a meia-culpa com relação ao futebol. Admite que errou e admite que o futebol foi muito mal nesses três anos. Porém, até agora não indicou nenhum tipo de mudança nesse sentido. O que será feito de diferente do que é feito atualmente para que o eleitor possa acreditar que teremos uma gestão de futebol diferente em comparação à atual gestão? Bom, em primeiro lugar, cumprimentar a todos os amigos, todos os membros da RCC, agradecer pelo espaço, cumprimentar especialmente o Luiz Neto, cumprimentar todos os torcedores, todos os sócios do Curitiba que estão assistindo e contar com a participação de todos que podem no processo eleitoral. É sempre muito importante, independente da escolha, mas sempre acompanhando as propostas, sempre acompanhando as posturas, lendo os planos de metas, vendo, claro, as entrevistas e, se tivermos, os debates também. Bom, Luiz, respondendo à primeira pergunta, eu faria já uma espécie de ressalva. Eu não diria que o futebol foi muito mal. Reconhecer erros, identificar aquilo que poderia ter sido diferente, não quer dizer que tudo deu errado. Afinal de contas, nós pegamos o Curitiba seis dias depois de um rebaixamento, portanto, na Série B, e hoje o Curitiba está na Série A. É verdade que na zona de rebaixamento, mas com totais condições de sair e de terminar o campeonato brigando por uma sul-americana. É verdade que tivemos muitos erros lá, principalmente em 2018, foi efetivamente um ano de insucesso, mas também muito por conta daquilo que aconteceu em 2017. Nós assumimos um clube, como eu disse, seis dias depois de um rebaixamento, com uma infinidade de problemas financeiros. Não cabe até nessa resposta detalhar, porque não é a pergunta, mas vamos colocar em números redondos pelo menos 15 milhões de problemas imediatos deixados pela gestão anterior. E a primeira escolha nossa foi justamente a seguinte, o que é que fazemos? Colocamos o dinheiro de 2018 só no time de 2018, ou usamos esse dinheiro para resolver parte dos problemas de 2017, para que eles não repercutam de forma ainda pior no clube, não agravem mais ainda os problemas financeiros do clube. E fomos nessa segunda opção, resolvemos boa parte dos problemas de 2017, claro que imaginando que o time ia subir mesmo assim em 2018, o que infelizmente não aconteceu. Especialmente falando de gestão de futebol, nós entramos e fizemos uma opção muito clara de privilegiar as estruturas do clube, estruturas de captação, de observação, de gerência de futebol, quer dizer, da autonomia, da condição daqueles profissionais trabalharem, e o resultado foi o que todo mundo viu, um fracasso total, especialmente porque no final do ano o time não subiu. Para 2019, com a queda de receita que tivemos, não havia outra alternativa, senão reestruturação no quadro, com redução do número de funcionários, foi feito no administrativo, mas no futebol também, e era preciso fazer futebol com menos dinheiro, porque a queda de receita era grande. E aí casou muito bem com essa necessidade vinda do Rodrigo Pastana, que tinha longa experiência em fazer isso, inclusive com acessos, e em 2019 deu muito certo, quer dizer, a gestão de futebol em 2019 funcionou, porque com menos dinheiro, porque com um time mais barato, o objetivo principal do ano foi conseguido, que era o acesso. Já sabíamos de alguns problemas ali de gestão de futebol que o Rodrigo tinha, mas por conta das qualidades dele, resolvemos bancá-lo para 2020, e esse foi um erro, eu admito, olhando agora em retrospectiva que esse foi um erro, para o início de 2020, mas o fato é que, independente da permanência dele, a nossa opção como gestão de futebol era investir bastante na estrutura do departamento, especialmente na estrutura de pessoal, investir em profissionais de captação, investir em profissionais de observação, de análise de mercado, de análise de desempenho, havia todo um projeto lá no início de 2020 já definido para isso, entrevistas com os profissionais, profissionais chegando para trabalhar no clube, mas aí fomos todos, e não só nós, todos do mundo, surpreendidos pela pandemia do coronavírus. A pandemia acarretou perdas de receita ainda piores para o clube do que as de 2019, e é engraçado que parece que fora nós, pouca gente se dá conta disso, mas a pandemia vai continuar, ela não está acabando junto com a gestão, então esses problemas vão continuar, e aí nós tivemos que naturalmente colocar o pé no freio, imagine reduzir salário, demitir funcionários, suspender o contrato de muitos funcionários, imagine então contratar novos, não poderíamos fazer isso com todos os problemas financeiros que a pandemia acarretou ao Curitiba. Mas a posição se mantém, que é basicamente um triênio seguinte do Curitiba na Série A, investindo em estrutura de captação, investindo em profissionais de observação, de análise, como eu disse ali. Isso não vai acabar com as dificuldades do Curitiba para efeitos de futebol profissional. Tem gente aí dizendo que contratar jogador de futebol profissional é mais fácil do que fazer pão, que é só trocar o presidente lá no dia 13, colocar o padeiro no lugar, que ele vai começar a contratar melhor. Isso é simplesmente enganar o torcedor. Os problemas financeiros do Curitiba vão continuar nos próximos três anos, e as dificuldades para contratar jogadores do nível de Série A, do nível dos times com os quais nós estamos disputando, vão continuar. Por isso que imediatamente o que o Curitiba pode fazer é o seguinte, e que nós já estamos fazendo, ainda que não na escala que gostaríamos. Investir na captação de atletas em fase final de formação. Aquele atleta de 16, 17, 18 anos, que vem para fazer um último ano nas categorias de base, e daqui um tempo ele está no profissional, jogando, e com um potencial grande de venda. Isso o Curitiba já tem condição de fazer hoje, e esse é o nosso projeto, por curto prazo, é o nosso projeto imediato. Bom, complementando tudo o que o presidente acabou de falar, não tem como você querer explicar o futebol sem voltar no rebaixamento de 2017 e o início do ano de 2018, sem falar das heranças que ficaram. Praticamente um elenco, como aconteceu no final do ano, um elenco rebaixado, então você não precisa nem querer explicar muito para poder entender a dificuldade que foi. Não tínhamos um time formado, uma base, uma categoria de base totalmente represada, com atletas que já deveriam estar no profissional há pelo menos dois anos, tendo oportunidades, até mesmo para o clube saber com quem poderia contar e para continuar o seu processo de formação. Então essa base, ela vinha sendo represada já há algum tempo, o clube com alguma dificuldade de revelar jogadores, e a partir do momento que você encontra esse cenário, você precisa montar um time, se você for contratar 11 titulares, você precisa acertar nas 11 contratações. Um, dois ou três que é normal, que venham a não dar certo, já começa a comprometer o teu planejamento. Então é muito importante frisar isso, que toda essa dificuldade do ano de 2018, ela começou porque realmente não tínhamos um time competitivo, um time com que você pudesse confiar para poder começar uma trajetória rumo a uma Série A. Tivemos esses problemas, também tivemos a coragem de colocar toda uma base aí para atuar, lembrando que tivemos jogos do Campeonato Paranaense em que nove atletas da base jogaram ao mesmo tempo, então não faltou coragem para fazer esse movimento e para realmente a gente poder identificar com quem que poderíamos contar já a partir daquele momento e com quem não, e para daí começar o trabalho efetivamente no Departamento de Futebol. Bom, a nossa segunda pergunta é referente à torcida e à relação da diretoria com a torcida. Samir, no início de 2018, você estava em grupos de WhatsApp, conversava com torcedores e dava atenção para canais de torcida, incluindo a Rede Coxa. Porém, a cada crítica recebida, você se isolou mais e mais, chegando ao ponto de bloquear um grande número de torcedores. Qual será a relação da diretoria com as torcidas organizadas do Coxa, com os grupos de torcedores, sites de torcedores e influenciadores digitais no caso de reeleição? Bom, Luiz, essa é uma pergunta que eu tenho que responder, dizendo um pouco do óbvio, que é contextualizar como é o dia a dia de um dirigente, como é o dia a dia de um presidente, de um clube do tamanho do Curitiba, com uma torcida do tamanho da torcida do Curitiba. E, certamente, você deve imaginar que é um dia a dia bastante corrido, bastante pesado, bastante cheio de pressão e de decisões extremamente importantes para com as quais nós precisamos ter o maior equilíbrio, serenidade e uma boa avaliação, uma avaliação ponderada para poder decidir. Então, eu até reconheço. No começo, eu realmente achei que era possível ser presidente do Curitiba e, ao mesmo tempo, estar em grupos de WhatsApp, ao mesmo tempo, ter rede social, ao mesmo tempo, manter esse tipo de diálogo constante. E eu logo vi que simplesmente não dava. Quer dizer, o dia a dia é tão atarefado, tão pesado, que você não tem tempo para ficar entrando em grupo de WhatsApp para responder não uma, para responder milhares de perguntas. E daí, assim, eu até te faço uma correção, porque eu efetivamente bloqueei muitas pessoas, porque o meu telefone continuou sendo ferramenta de trabalho, como é para qualquer um, o WhatsApp continuou sendo ferramenta de trabalho, mas bloqueei quem me ofendeu, quem me agrediu, quem me ameaçou, e te garanto que não foram poucas pessoas. Estou terminando a gestão com quase 3 mil números bloqueados. Mas sempre que o tempo permitiu, continuei mantendo o diálogo com diversos torcedores, diversos sócios, seja no WhatsApp, seja recebendo presencialmente na minha sala, no Couto Pereira, cansei de receber torcedores de todos os tipos, sócios de todos os tipos, especialmente as torcidas organizadas, que você fez referência, eu fiz diversas reuniões, e reuniões sempre de cobrança, nunca houve uma reunião para elogiar, para dar apoio, ou coisa do tipo, sempre reuniões de cobrança, e eu sempre estive presente em todas, pessoalmente, olhando no olho, respondendo, contando sobre o clube, falando sobre as dificuldades, então também nunca me furtei a isso. Mas assim, até entrando num outro tema, mas que na minha visão tem relação com isso, não só por conta das dificuldades do dia a dia de um dirigente, hoje o que influencia muito a ação de torcedores em redes sociais, a ação de torcedores em grupos de WhatsApp, mesmo sites e páginas da torcida e de torcedores, e são muitas, não faço uma referência específica aqui a nenhuma delas, são as fake news. Nós que estamos do lado de dentro do clube, somos atacados o tempo inteiro, e cobrados o tempo inteiro, com base em informações que o torcedor acredita que são verdade, e que nós sabemos do lado de cá que são falsas. Então chega um momento que você até se cansa de se defender disso, porque é uma quantidade tão grande, de factoides e de invenções, e de coisas que são simplesmente absurdas, vou citar um exemplo que talvez seja um dos últimos, semana passada me colocaram lá uma notícia, que eu já nem lembro mais de quem foi, de que haveria um contrato para terceirizar o departamento de comunicação do Curitiba, então quem está lá dentro olha aquilo e fala, nossa, mas que absurdo é isso? Não tem nada nesse sentido, não tem uma conversa, não tem uma fala, então alguém inventou aquilo, publicou aquilo, aquilo foi para a torcida, daí eu recebo dezenas de cobranças com base naquilo, e daí acho que você entende um pouco por que fica difícil querer responder todo mundo, querer dialogar com todo mundo, então assim, é um pouco nessa linha. Essa publicação foi a Rede Coxa que fez, e a gente tem... Eu vi a manchete só, eu acabei nem ver na noite. A gente tem a informação que realmente existe uma negociação com a mesma empresa que gere a TV Corinthians, inclusive existiu uma outra negociação sobre o tema com a TV Bahia, então não existe nenhuma informação, é mentira isso? Não, nesse sentido não existe, de que vai ser terceirizado o departamento... Não, não, não foi falado em terceirização, foi falado... Está escrito lá na manchete. Foi falado que seria uma parte da comunicação, seria terceirizada, a parte de streaming, é mentira isso? Ou seja, existem conversas, existem conversas para que o clube tenha o serviço de streaming, que é um serviço... Terceirizado. Que é, que é, pode ser que seja terceirizado, existem conversas. Tem uma parte da comunicação que está sendo terceirizada, é isso? Uma parte que não existe, né? Sim. O clube não tem streaming hoje. O clube também não tem know-how para fazer streaming hoje. Sim, mas é uma parte que vai ser terceirizada, é isso? Não, é a comunicação que vai ser terceirizada. Não, mas é uma parte que vai ser... A assessoria de imprensa vai continuar lá, a rádio coxa vai continuar lá do mesmo jeito, enfim, os funcionários vão todos continuar lá do mesmo jeito. Quando eu leio uma manchete dizendo que o departamento vai ser terceirizado, é porque os funcionários vão ser mandados embora e vai assumir uma empresa. É dessa forma que eu entendo. E se eu entendi errado, até me desculpe. Não, eu também peço desculpas se você entendeu errado. Pois é. Mas assim, a informação que a gente tem é justamente essa, que uma parte da comunicação relativa a streaming seria terceirizada. É, porque eu fui cobrado dessa forma até por funcionários do clube. Pera aí, você vai terceirizar e nós vamos ser mandados embora? Eu falei, olha, não estou nem sabendo, não é isso. Mas a informação da negociação para terceirizar o streaming, a parte de tecnologia do streaming, existe? Talvez o grande problema esteja na palavra terceirizar, né? Porque ela gera uma dúvida. O que o clube quer é contratar um serviço de streaming para ele. Quem é que vai trabalhar no serviço de streaming vai depender desse contrato. até porque, aqui entre nós, e veja como é complicado fazer uma polêmica sobre um assunto que é excelente, sobre um assunto que é ótimo. Sim, é importante. O Curitiba tem que ter um canal de streaming, esse é o futuro. Daqui a pouco, a legislação sobre direitos de transmissão vai mudar completamente e o clube que não tiver um canal de streaming para transmitir os seus jogos, ele vai estar atrasado. É inegável que o Curitiba precisa ter... Ele vai buscar como gestão a melhor forma de fazer isso. Agora, a rádio vai continuar lá, a assessoria de imprensa vai continuar lá, o pessoal que cuida de rede social vai continuar lá. Apenas a plataforma seria terceirizada, é isso? Isso, você vai contratar uma empresa para prestar um serviço que o clube hoje não tem nem know-how para conseguir realizar sozinho. O que se pretende fazer com o estádio Couto Pereira, os dois centros de treinamento e o imóvel da antiga churrascaria? Sobre o CT Bairosna, é sabido que ele precisa de reformas, afinal ele está aquém de vários CTs do Brasil. Como torná-lo uma referência? Bom, com relação ao patrimônio, o primeiro e mais fundamental aspecto é dizer que essa foi uma das preocupações primordiais da nossa gestão, o que se comprova em números, uma gestão que só em Porto Pereira e em Ct da Graciosa investiu 7 milhões de reais, frente a 700 mil reais da gestão anterior. É claro que nem tudo que era possível fazer foi feito, mas especialmente no Couto Pereira, uma reforma estrutural fundamental na coroa de fundos, que se não fosse feita seria interditada e tinha o maior problema de causar insegurança para o procedor, curva de frente também, reforma estrutural, outras reformas pontuais em acesso do Couto Pereira, uma, digamos assim, um cuidado mais variativo com relação à cobertura da social, que tem que ser o próximo ponto a ser atacado, a solução que nós vemos que aquela tela hoje é providória, tem que haver uma reforma ali. Quem sabe a principal melhoria que foi feito no Couto Pereira, e infelizmente ninguém vê, porque fica lá embaixo do setor plantório, a nova academia da base, então a categoria de base não tinha uma academia, tinha lá um currículo que ficava com equipamento, nós construímos um espaço de mais de 500 metros quadrados lá no Couto Pereira, que hoje reúne todos os setores, departamento médico, cirurgia, biologia, e principalmente toda uma nova academia para a categoria de base. O torcedor que passa ali pela rua Mauá, embaixo do protótipo, pode ver que tem vírus ali, e pode ver como que é o lado interno dessa academia. Especialmente no CT da Graciosa, então muito investimento, houve muitas melhorias, até daqui a pouco eu vou abrir para o Jorge especificar isso. E com relação, para não se deixar sem resposta, o terreno de Campina Grande e a Chugascaria, nós temos posições, nós pensamos em alternativas, mas isso extraputariamente depende do conceito deliberativo. Então, especialmente com relação à Chugascaria, a gestão teve uma vitória, porque conseguiu recuperar a Chugascaria sem ônibus, nem muito clube, sem que tivesse que pagar a passagem de encontro, sem multa contratual, sem nada do tipo. A gestão anterior, por exemplo, não conseguiu fazer isso com o estacionamento, tanto que o estacionamento renovou seu contrato na Justiça. Nós levamos para o Conselho uma proposta de construção de um esportes bar, que seria um dos mais modernos do Brasil, no espaço da Chugascaria, a Dasbier, que inclusive levou depois o mesmo projeto lá para o Atlético, e construiu lá. Mas o Conselho, pelos seus motivos, vetou, o que prova que essa decisão cabe ao Conselho mesmo. No início da pandemia, iríamos levar um outro projeto parecido, com valores melhores, e quem sabe aí o Conselho aprovaria, mas aí a pandemia impediu isso. Mas isso não é nada impossível de acontecer no futuro, assim que as questões econômicas se normalizarem. Existe já de pé mais um projeto de um esportes bar com valores melhores para o Coritiba no espaço da antiga Chugascaria, especialmente com relação ao terreno de Campina Grande. A nossa visão é de que o Coritiba terá muita dificuldade a construir algo num futuro próximo ali. Eu, pessoalmente, gostaria que aquilo fosse vendido e revertido em receita, revertido em investimento para o clube, mas, mais uma vez, depende do aval do Conselho Deliberativo, então é uma discussão que tem que ser feita lá. Jorge vai complementar? Sim. Bem, continuando a falar a questão do patrimônio do clube, acho que é importante até a gente falar e para o nosso torcedor poder entender um pouco melhor também, ele vai poder entender isso que eu vou falar agora através do site da nossa chapa, Curitiba Responsável. Lá estamos divulgando alguns materiais do antes e do depois do Curitiba. E lá o torcedor vai poder acompanhar. Dentro disso que o presidente falou em relação à nova academia das categorias de base no Couto Pereira, ali no Couto, nós, durante a gestão, abrimos mais 30 vagas de alojamento, nós tínhamos na casa de 50 vagas, essas outras 30 vagas que nós conseguimos fazer lá no Couto, são vagas para atletas em avaliação, que consequentemente passam lá pelo Couto Pereira e tem toda essa estrutura para poder usufruir. Em relação ao CT, me permita, Luiz, discordar em relação às benfeitorias, que foram muitas ao longo desses três anos. Eu vou citar algumas, porque realmente foram muitas coisas que foram feitas, mas assim, o Curitiba até então nem ele não conseguia treinar com todas as suas categorias no CT, devido a alguns fatores, por exemplo, elenco profissional muito inchado, você, consequentemente, precisa de campo para botar todos esses atletas em atividade. Continuamos tendo todas as categorias, desde o sub-11, 13, 15, 17, 20 e 23. Só que, assim, realmente, anteriormente, o nosso CT não possibilitava você concentrar todas essas categorias lá. Por quê? Porque nós tínhamos o campo 1 e o campo 2 do futebol profissional. O campo 1 sempre foi muito bem cuidado. O campo 2, nós descobrimos que era um campo até fora do esquadro, fizemos esse realinhamento. O campo 3 era uma grama de jardim que foi plantada em cima de um aterro. Depois, com todo o estudo que foi feito, com a contratação de um engenheiro agrônomo, que nos deu os pareceres para a gente poder evoluir nessa estrutura, descobrimos que essa grama não dava certo lá, porque, enfim, tinha uma terra podre lá por baixo, e a gente teve que fazer toda a remoção disso para poder fazer um plantio novo, para poder fazer um campo novo, o campo 3 do CT foi feito inteiramente novo, desde a sua drenagem até a irrigação automática. E, com esse acompanhamento de um engenheiro agrônomo, foi feito todo o tratamento que um gramado precisa de fertilizante, a própria semente que era plantada anteriormente, e uma vez por ano lá, era uma coisa bem difícil, bem crítica, difícil até de entender. Mas conseguimos consertar tudo isso. Aí o campo 4 e o campo 5, melhoramos muito a qualidade deles também, devido a esse acompanhamento. E hoje a gente concentra todas as categorias lá. Fizemos duas áreas auxiliares na frente do CT e atrás do CT, com um plantio de gramas para auxiliar nesse treinamento, nos treinamentos. Em relação à academia do CT, também uma academia inteira nova, para o futebol profissional. Também passamos, acho que foi ano passado, um vendaval que acabou destelhando todo o prédio central do CT, mas era uma coisa que já estava prevista para mexer. Então, aquilo ali só acelerou o processo que já estava em estudo ali. Conseguimos fazer uma cobertura nova do prédio central, e ele foi inteiro reformado. Então, a academia é nova, o prédio é reformado. Conseguimos também os vestiários, os dois da base e eu do profissional, foram feitos o mobiliário inteiro, todos novos, porque também era uma situação bastante complicada. Volto até a pedir, a falar para o torcedor acompanhar esse antes e depois, que nós temos tudo registrado, a imagem, tudo até mesmo para termos um inventário depois da gestão. Assim, o visual hoje do CT é outro. Em termos de espaço, nós não precisamos de mais espaço. nós precisamos continuar as melhorias. Por exemplo, outra melhoria que tivemos foi no barracão ali da piscina nossa. Consertamos ali a área da crioterapia, que quando chegamos lá, até azulejo quebrado tinha lá. Fizemos toda a reforma da própria piscina mesmo, vazamentos. Era, sabe, muitos problemas mesmo. Então, quando eu falo, a gente tem uma área bem interessante que nos atende, mas ela precisa continuar sendo melhorada. Nós tínhamos planejado para esse ano de 2020 entregar um campo sintético no CT. Até todo mundo sabe do nosso compromisso com a base, e eu mais diretamente ligado à base, o presidente tinha esse compromisso comigo, conosco, de que uma parte de venda de atletas a gente ia retornar para esse campo sintético. Só que, infelizmente, devido ao ano de pandemia, os recursos ficaram escassos e, infelizmente, a gente não conseguiu tirar do papel. Mas já é tudo orçado, tudo estava realmente andando, e, infelizmente, não deu certo. Então, o nosso CT, o que ele precisaria hoje? Ele já tem um refeitório bom, tem uma área para um day use bacana também, para os atletas descansarem. Faltaria um campo sintético, de repente, um meio campo sintético coberto, e, futuramente, um hotel, um pequeno hotel, uma hospedaria ali, para poder dar ainda mais conforto para os atletas. Mas, enfim, seria por aí. Mas, hoje, o nosso CT, eu, assim, afirmo, assim, e para quem, eu volto a falar, para quem puder acompanhar o antes e o depois, seria bem importante. Próxima pergunta, um pouco mais leve. O 909. Quais as vantagens institucionais e mercadológicas para sua chapa manter a marca própria no fornecimento de material esportivo do Curitiba, do Curitiba, desculpa, caso seja reeleita? Bom, essa é uma pergunta bastante oportuna. Primeiro, para dizer que ela nos diferencia com relação a, pelo menos, uma das outras chapas de oposição, que já declarou aí, abertamente, que vai acabar com a 1909 e vai substituí-la. E a nossa defesa, claro, é da marca, da alternativa que nós criamos, e, naturalmente, da continuidade dela. Mas é muito oportuno começar dizendo, Luiz, que, lá atrás, três anos, quando nós estávamos em campanha, a marca própria não era uma bandeira nossa. Podem olhar lá o plano de metas da Curitiba do futuro e vão observar que não tinha nada sobre marca própria lá. Na verdade, esse foi um plano que decorreu daquilo que nós observamos quando entramos no clube e tomamos ciência. Os números nós já conhecíamos, e os números, tanto de Nike quanto de Adidas, eram ruins. Mas tomamos ciência de como era a operação e o choque foi pior ainda, porque a operação era muito ruim. Eu vou citar só um exemplo e poderia citar vários outros, que é dizer que, no segundo jogo em casa da nossa gestão, o gerente de compras lá do clube ligou para o Paulo Baggio no dia do jogo dizendo que estava indo no shopping, na Centauro, para comprar dois jogos de uniformes da Adidas. e aí o Paulo Baggio perguntou, mas como assim? Por quê? Não, não, porque a Adidas não entregou nada. Na verdade, não era Adidas, é uma empresa terceirizada que tinha representação. A terceirizada não entregou em tempo o material para nós e se nós não formos no shopping comprar, não vai ter camisa para jogar. Bom, então vai lá e compre. Um outro número importante, o clube precisando de 20 mil peças por ano e esse contrato fornecendo 9 mil peças por ano. E aí o profissional jogando de Adidas, sub-23 de 20 e 17 de Nike, 15, 13 e 11 de loto. Isso para um clube do tamanho do Curitiba é um absurdo. E daí você tendo que comprar mais de metade das peças que você precisava. Então fica fácil perceber porque o contrato dava prejuízo. que esse foi o principal motivo. Nós analisamos diversas propostas de diversos fornecedores e analisamos a proposta dessa fábrica da Bomast lá de Fortaleza, que já fazia operação do próprio Fortaleza, do Paissandu. E a proposta dela foi muito melhor, muito mais lucrativa do que qualquer outra proposta que nós recebíamos e evidentemente muito melhor que a da Adidas e que da Nike. Então isso é que foi o principal motivo da nossa escolha, ter uma opção que fosse lucrativa para o clube, que trouxesse receita para o clube. Claro que é bacana ter uma marca que o torcedor olha e sente que é dele, sente que é do clube, tanto é que por isso que dá lá 80, 90% de aprovação nas pesquisas. Claro que é legal saber que hoje é o clube que controla a própria loja do Couto Pereira, coisa que há muito tempo não acontecia. Claro que é legal ter lá em torno de 300 itens na loja, muito mais do que era com a Adidas, muito mais do que era com a Nike. Claro que é legal ter duas lojas em shoppings da cidade e saber que se a 1909 continuar vai ter mais lojas em outros shoppings. Mas o principal motivo é financeiro. Uma marca que em 2019 faturou mais de 4 milhões de reais, que deixou lá 15%, em torno de 15% de lucro líquido para o clube. Então, isso eu garanto para o torcedor, garanto para o sócio. Quem quer que seja o presidente, quem quer que seja a gestão a partir de 13 de dezembro, não vão receber uma proposta melhor do que essa. Se trocarem, vão trocar por uma proposta que é menos lucrativa, simplesmente e possivelmente porque vão ter politizado a marca própria do clube em 1909. Aproveitando a minha camisa rosa aqui, qual será o posicionamento da chapa em relação à inclusão da mulher no futebol? Tanto feminino, futebol feminino profissional, quanto da torcedora que gostaria de participar mais da vida ativa do clube? Bom, essa é uma pergunta que me dá muita satisfação em responder. É um assunto que me agrada muito abordar porque basicamente fui eu e foi a nossa gestão que realmente enfrentamos esse problema no Curitiba. O Curitiba é um clube muito tradicional e tradicionalista, na verdade. Sempre teve esse problema histórico das mulheres terem menos direitos políticos, menos direitos estatutários. Toda eleição, as pessoas tinham que explicar por que as mulheres não votam. e nós entramos como gestão e enfrentamos de frente com coragem essa questão. Logo nos primeiros meses fizemos uma reunião com um número de mais de uma centena de sócias, ouvimos todas as sugestões, debatemos todos os assuntos e elaboramos uma proposta de alteração lá dos planos. Não foi nem de alteração estatutária, mas foi de reinterpretação estatutária com base naquilo que as mulheres queriam. Eu assinei essa proposta e eu fui lá no conselho e defendi sozinho a aprovação dessa proposta e felizmente o conselho aprovou e dois anos e meio depois, hoje, todas as mulheres que têm mais de dois anos de associação, elas pela primeira vez estão aptas a votar. Então, essa foi uma conquista da nossa gestão, um legado que a nossa gestão vai deixar aí para o futuro político do Curitiba. Então, naturalmente, a minha resposta sempre vai ser favorável. Sempre fui muito a favor, sempre apoiei muito todo tipo de inclusão da mulher no futebol, na torcida, no conselho, na gestão, no futebol feminino também, não sem observar uma questão meio óbvia, um clube que tem dificuldade para administrar financeiramente um time de futebol masculino. Naturalmente, vai ter dificuldade e restrições de investir num time de futebol feminino. É claro que nós gostaríamos que o Curitiba tivesse capacidade para investir três, quatro, cinco milhões no ano num time próprio de futebol feminino. Quem sabe esse seja o futuro, quando nós tivermos, daqui a algumas gestões, um clube mais equilibrado, mas hoje o Curitiba não consegue. O Curitiba tem que meramente estabelecer parcerias, como é hoje com o Toledo, para cumprir as exigências da CBF, da FIFA, sobre ter um futebol feminino. Mas, enfim, é nessa linha. Apoio, apoio à participação da mulher de todas as formas no clube, enfim, em todos os setores. Isso é uma bandeira que nós levantamos para o primeiro, principalmente. Eu vejo que o sócio nessas eleições tem que ficar muito atento para um uso oportunista disso, para um uso eleitoreiro disso. Então, entender e questionar, efetivamente, quem é que defende e sabe por que está defendendo a participação da mulher no Curitiba, e não simplesmente colocando uma mulher lá para captar o voto das outras mulheres que vão votar pela primeira vez. Inclusive, por conta desse tipo de questão que os debates são importantes. É preciso que um candidato pergunte para o outro se ele tem a visão correta sobre esse tipo de assunto. Próxima pergunta é direto para o torcedor que quer saber do Rafinha e do Miranda. Os dois estão próximos do final de carreira, ambos são coxa brancas. Como a sua chapa pretende repatriar esses atletas e como que nós vamos pagar e ainda por cima lucrar e fortalecer a marca Curitiba através de Rafinha e Miranda? Bom, sem dúvida alguma que trazer Rafinha e Miranda é desejo de qualquer torcedor. Vai ser projeto de qualquer chapa e de qualquer presidente. Nenhum presidente vai chegar aqui e dizer que não quer trazer, que não concorda. Então, a resposta lógica é dizer que nós somos a favor, que nós queremos trazer. O primeiro passo, na minha visão, é uma aproximação com os atletas. Isso nós já fizemos há bastante tempo. Quando o Miranda veio para Curitiba a última vez, nós recebemos ele pessoalmente no Couto Pereira em mais de um dia. Ele fez o aniversário de um dos filhos dele em um dos jogos do Curitiba. Nós colocamos um camarote à disposição dele. E é claro que conversamos sobre isso, sobre o desejo dele voltar. E ele disse que primeiro ia cumprir o contrato dele na China, mas que depois ele se interessava. nada muito diferente com o Rafinha. Também tivemos sempre uma conversa muito franca, muito aberta com o Rafinha. Eu, pessoalmente, troco mensagens com ele, converso por telefone, conversei, ele me ligou lá da Grécia na semana passada, conversamos. O desejo dele é vir também, mas da mesma forma ele tem um contrato para cumprir lá. O que é que eu vejo como formas de trazer, como meios para você trazer? você tem que muito mais sensibilizar o atleta pelo desejo que eles têm de estar aqui, de encerrar a carreira aqui, eles já admitiram para todo mundo isso, do que querer competir com outros clubes maiores em propostas financeiras. E aí é uma visão muito própria da nossa gestão, não à toa que ela é a Curitiba responsável. Ninguém imagina que vai entrar em leilão com São Paulo ou com Palmeiras para oferecer um salário maior por algum desses jogadores. Não cabe ao Curitiba fazer isso, cabe ao Curitiba sensibilizar com projeto, com marketing, como você bem disse, venda de camisa, outros tipos de ações que valorizem esse retorno desses atletas, não muito diferente de como foi com o Alex. O Alex veio para o Curitiba tendo propostas maiores de outros clubes. Então, tem que saber estabelecer um projeto para sensibilizar esses dois atletas para que isso aconteça e daí, eu sinceramente vejo que das três chapas a nossa é que está mais perto disso porque já tem um contato pessoal muito bom com esses dois atletas, já conversou sobre esse assunto com esses dois atletas. Nos últimos três anos vimos uma categoria de base passando de celeiro para o profissional em 2018 para a falta de calendário em algumas categorias em 2020. Quais são os planos da chapa para a categoria de base? Quais as lições aprendidas para que tenhamos um aproveitamento e desenvolvimento melhor dos talentos e menor taxa de desperdício de processos ou avaliações técnicas erradas? Bom, o primeiro ponto é dizer que a falta de calendário não tem relação direta nenhuma com o ato da nossa gestão. A falta de calendário tem relação com a mudança dos critérios da CBF para a classificação dos times para as competições. então o Curitiba ficou de fora de algumas competições porque a CBF passou a adotar o critério do ranking de clubes o Curitiba está um pouco abaixo do que deveria no ranking já não é de hoje não é por causa da gestão então acabou ficando fora de algumas competições mas o principal na verdade foi a pandemia o Curitiba tinha outras competições alternativas para disputar já havia sido convidado já havia confirmado tinha o campeonato estadual também que não foi realizado então a pandemia atrapalhou isso e daí sim tirou datas tirou calendário mas eu discordaria também Luiz de que o foco de que o enfoque da base mudou na nossa gestão eu não vejo dessa forma talvez isso pareça um pouco para quem vem de fora porque realmente até 2017 o represamento dos atletas da base era muito grande tinha atletas lá já que tinham que estar no profissional há um, dois anos e que estavam na base ainda então foi um movimento natural de 2018 que um número muito grande de atletas fosse aproveitado ao mesmo tempo porque era nossa convicção mas porque havia também o represamento só que a convicção não mudou continuou em 2019 continuou em 2020 nós passamos já na gestão de 30 atletas formados no clube utilizados no elenco profissional hoje o Curitiba joga uma série A e contando com o Robinho que foi relacionado na segunda-feira com 11 atletas um elenco profissional que tem 36 atletas então é quase um terço de atletas formados no clube no elenco profissional esses dias o Curitiba foi jogar contra o líder do campeonato lá em Porto Alegre tudo bem não começou com nenhum atleta da base mas no momento do segundo tempo em que o técnico precisava pelo menos empatar o jogo mudar um jogo ele fez uma substituição que ele chamou três atletas da base Ian Sassi o Henrique Vermute e o Nata Fogaça então isso tem um simbolismo muito grande você vai jogar contra o líder da série A fora de casa e no momento importante do jogo você coloca ao mesmo tempo três atletas da tua base então isso mostra que a nossa convicção não mudou tem um número grande sim de atletas da base no elenco profissional mas o mais importante disso claro que a formação é importante claro que disputar competições de base é importante mas o mais importante disso para a gestão do clube é o estágio final desse processo que é quando o clube vende o atleta o clube tem que formar o atleta colocar ele para jogar preferencialmente numa série A porque é onde tem a maior visibilidade mas lá no final para realizar lucro porque o Curitiba é um clube endividado que precisa pagar mais rapidamente sua dívida e precisa de mais receita para investir em futebol e isso a nossa gestão mostrou mais do que nenhuma outra que soube fazer muito bem nossa gestão chegou aí nos números mais atualizados e mais de 57 milhões de reais em vendas de atletas principalmente o Iacolto Igor Jesus Guilherme Parede duas vezes e daí outras vendas menores que totalizam esse valor e o sócio tem que ter a seguinte clareza essas vendas não acontecem de forma automática é preciso ter projeto é preciso ter planejamento achar que essas vendas acontecem de forma automática é esquecer do que aconteceu com o Matheus Cunha com o Rodrigo Gute com o Dodô e com tantos outros atletas que saíram de graça ou quase de graça do Curitiba e que tinham o mesmo potencial do Iacolto o mesmo potencial do Igor Jesus então uma gestão que aproveita mais de 30 atletas da base no elenco profissional mesmo estando na série A uma gestão que numa série A tem 11 atletas da base no elenco profissional uma gestão que principalmente vende 57 milhões de reais em 3 anos ela mostra uma convicção muito grande ela mostra um projeto muito claro muito bem definido e que precisa ser continuado pro bem do Curitiba o Curitiba só resolve os seus principais problemas resolvendo o seu endividamento principalmente trabalhista e passando a vender mais atletas por isso que o nosso compromisso que é o compromisso que eu vou citar em todas as minhas falas é o de que nós se continuarmos vamos na próxima gestão vender pelo menos 150 milhões de reais em negócios de atletas e está provado que nós sabemos fazer em dois anos de série B e um ano de pandemia que foram anos de restrições financeiras nós vendemos 57 milhões então nós vamos vender 150 nos próximos três anos show de bola preciso complementar minha área né Luiz bom assim eu tenho que discordar quando se fala que o Curitiba não é mais esse celeiro me permita em 2017 o Curitiba foi vice campeão brasileiro sub-20 né mas com um elenco com jogadores assim no limite da idade para a categoria né tá então ele lá então você se pergunta né põe em 2017 a gente estava disputando uma final de campeonato brasileiro da categoria sub-20 uma categoria extremamente importante aquela que está batendo na porta do futebol profissional enfim infelizmente não ganhamos mas qual que é a nossa o nosso entendimento para as categorias de base para o processo de formação não só o nosso lógico né mas quem tem a base como prioridade ela quanto antes ela 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 identificar o talento antes ela vai abastecer o profissional com o retorno retorno técnico né e consequentemente com o retorno financeiro né então o que a gente fez é citar um exemplo agora do nosso elenco sub-23 nesse nosso elenco sub-23 nós temos cinco atletas 2003 e um atleta 2004 né disputando o campeonato brasileiro sub-23 né então quer dizer hoje no jogo lá contra a juventude dois atletas de 17 anos como titulares né isso é processo de formação isso é você querer antecipar a formação do atleta para você identificar o talento o mais cedo possível porque a gente sabe que futebol no Brasil futebol de base é cada vez mais precoce enquanto antes você conseguir fazer isso né todos ganham né citar o exemplo do Ian Couto o Ian Couto com 16 anos ele já jogava no sub-20 né e é vez ou outra estava no banco e participava de jogos no time sub-23 né então é assim lógico que a gente quer formar o atleta formar conquistando né mas realmente você acaba por querer antecipar esse processo de formação realmente algumas disputas ali elas ficam ficam desiguais né e assim é e é por aí eu acho que não tem não tem o porquê mudar né porque enfim é uma como eu falei cada vez mais precoce e o Curitiba precisa ter o retorno desses investimentos que ele investe nos atletas né também o quanto antes melhor né Padre Emerson juntou-se a nós aqui pra continuar falando da categoria de base então vamos lá eu preciso falar da categoria de base porque esse é um pilar deste grupo Curitiba responsável eu acho que nas outras gestões nunca se valorizou a base como nessa gestão quando se fala em 57 milhões de vendas de jogadores da base é porque essa gestão conheceu os jogadores da base essa gestão na pessoa do presidente é buscou conhecer todas as categorias de base os jogadores e o potencial de cada jogador porque pra você vender o jogador você precisa conhecer o jogador o nosso vice-presidente o Jorge Dural ele tem 14 anos de Curitiba Futebol Clube sendo 11 anos no Conselho Deliberativo à frente da comissão da base 3 anos no Conselho Administrativo à frente da categoria de base então essa gestão valorizou a base e a ideia da Curitiba responsável é justamente entender que nós vamos tornar o Curitiba um time saudável financeiramente se nós vendermos os jogadores da base pra isso você precisa conhecer eu acho que um grande diferencial dessa gestão desta chapa para as chapas de oposição é que eu vejo por exemplo não quero conversar sobre base há uma chapa de oposição que não quer fazer debate porque não quer falar de jogador de sub-17 eu vi isso nas redes sociais hoje isso me assusta porque não quero fazer debate porque eu não quero falar de time sub-17 eu não quero saber das categorias de base do Curitiba isso é preocupante porque é o nosso principal patrimônio é o patrimônio do Curitiba são as categorias de base se hoje nós não temos as competições nós temos o atleta jogando nós temos o atleta participando nós temos o atleta sendo valorizado para possíveis ventos bom é importante falar também que sobre o o caderno norteador da categoria de base que nós divulgamos há poucos dias é um trabalho assim que ele começou em 2015 mas ele se intensificou bastante nos últimos 3 anos então é um caderno metodológico que existe dentro do clube isso é um documento do clube hoje e assim é um trabalho que ele foi aperfeiçoado ao longo dos últimos 3 anos alimentado para para que realmente como a gente intitulou norteador das categorias de base então o Curitiba ele sabe formar veja há pouco nós estávamos falando de Rafinha e Miranda dois grandes atletas que foram formados dentro do Curitiba então é importante que se fale isso hoje o Curitiba tem um caderno metodológico das categorias de base um caderno norteador qual que foi a nossa preocupação às vezes e na maioria das vezes o torcedor não sabe que isso existe ele não sabe o porquê que as categorias de base ou como elas funcionam então o torcedor que tiver acesso e quiser conhecer os processos que já existem dentro do Curitiba qual que era a nossa preocupação em divulgar esse caderno é que para amanhã ou depois não entre alguém seja lá qual for o resultado das eleições e se aproprie desse documento do clube que já existe então é importante até mesmo para o torcedor poder cobrar uma evolução do trabalho uma evolução do trabalho que no nosso entendimento ele é muito bem feito até aqui e assim falando dos atletas em formação hoje nós identificamos 31 destaques dentro das categorias de base do Curitiba com potencial de venda futura isso não pode de jeito nenhum amanhã ou depois se acabar hoje eu tenho lá um número de 10 atletas destaques no sub-20 temos 7 no sub-17 e 14 no sub-15 por que que eu falo isso o clube está se antecipando e se precavendo em relação a situação contratual desses atletas antes não acontecia isso antes acontecia o que o presidente citou caso de Matheus Cunha Rodrigo Guti e outros quando Curitiba deixava lá na bacia das almas para tentar uma renovação e ali a vaca já tinha ido para o brejo como dizem então hoje o Curitiba se antecipa a essa situação ele se previne a essa situação ele identifica seus talentos ele faz um plano uma proposta de plano de carreira para o atleta onde ele visualiza até mediante valores que estão no contrato a atuação dele na equipe principal que é o grande objetivo do nosso processo de formação próxima pergunta engloba também o público mais jovem mas não tão jovem assim o videogame é a maior indústria de entretenimento do mundo tem alguns anos já quais são os planos da chapa para os esportes virtuais os chamados e esportes visto que o cenário competitivo de games cresce e lucra mais a cada dia bom esse esse foi um tema que inevitavelmente acabou sendo tratado ao longo dos três anos como secundário eu tenho que ser honesto em assumir afinal de contas o Curitiba não tem nenhuma equipe de esportes hoje as preocupações com o futebol profissional e tudo que o cerca são muito grandes mas eu concordo contigo que é um tema extremamente relevante especialmente por conta do público que ele engloba e por conta do lucro que ele pode gerar nós recebemos ao longo da gestão algumas propostas de parcerias e mais uma vez teriam que ser parcerias por conta das condições financeiras do clube parcerias para equipes de esportes virtuais equipes de campeonatos de videogame mas nenhuma gerou uma confiança na gestão de que seria uma boa equipe e representaria bem o Curitiba então por isso ao longo desses três anos nós acabamos não firmando nenhuma parceria nesse sentido mas evidentemente que há sim o interesse que há a vontade de fazer isso talvez caiba a gestão entender que tem que buscar mais e melhor isso como alternativa então posso até assumir esse compromisso aqui de que se nós continuarmos nós vamos buscar uma parceria que seja boa uma parceria que seja forte para que o Curitiba finalmente tenha sua equipe de esporte virtual essa é a mais pesada Semi programa de rádio semanal aplicativo calçada da fama ampliação do goleada e o Curitiba Experience criação do memorial e cronograma para contratações essas são algumas das promessas que estavam que estavam no seu plano de gestão em 2017 e não foram cumpridas por que elas não foram cumpridas e por que agora o torcedor deve acreditar que as suas novas promessas serão cumpridas eu achei que a pergunta ia ser difícil confesso que você terminou ela e eu fiquei extremamente aliviado extremamente tranquilo porque o nosso plano de metas devia ter lá umas 50 propostas pelo menos se não tivesse muito mais do que isso mas se tiver 50 e você citou só 5 que nós não cumprimos quer dizer que nós cumprimos lá 90% do plano de metas o que em 3 anos o que em qualquer projeto político é um índice de sucesso excelente você não vai encontrar em lugar nenhum do planeta nenhum projeto de governo de nada de clube de prefeitura de país que consiga cumprir 100% de um plano de metas isso é enfim a coisa mais normal do mundo que existam metas existam propostas que você não cumpra que você não atinja especialmente algumas delas elas na verdade estão muito próximas de serem cumpridas ou alguma coisa nos impediu a questão do aplicativo demorou-se muito para desenvolver o aplicativo por conta de uma série de questões contratuais nós não sabíamos mas a gestão anterior no apagar das luzes assinou um contrato com uma empresa de aplicativo ela não desenvolveu esse aplicativo demorou-se quase dois anos para conseguir rescindir esse contrato nós desenvolvemos já o aplicativo ele está pronto para ser lançado e na verdade eu por conta de uma postura até um tanto quanto ética pedir para que não fosse lançado nessa disputa eleitoral até para que não fosse usado por um lado ou por outro como campanha mas o aplicativo está pronto a próxima diretoria se não for nossa vai poder decidir se lança ele ou não lança especialmente a questão do memorial o projeto do memorial foi aprovado de captação de recursos foi aprovado lá no primeiro ano da gestão então o Curitiba vai conseguir fazer o seu memorial 100% com receita externa com receita de renúncia fiscal de empresas boa parte disso já foi doado para o clube lá pelo Paraná Banco ele doou boa parte da receita necessária para o projeto mas por conta de dificuldades financeiras do clube por conta do endividamento a gestão não conseguiu usar esse recurso por conta de falta de certidão de que não há dívidas tributárias esse valor foi até penhorado em alguns processos trabalhistas também mas já foi recuperado mas é algo que vai caminhar então não conseguimos iniciar a construção do memorial mas ele vai caminhar e especialmente acho que as outras três que você citou infelizmente não conseguimos não conseguimos cumprir mas certamente um projeto de continuidade um projeto de longo prazo ele tem a ver exatamente com isso com você ter mais tempo para cumprir aquilo a que você se comprometeu e aí por conta daquele começo da minha resposta se nós cumprimos praticamente tudo do que estava lá no nosso plano de metas há três anos é exatamente por isso que o sócio pode confiar que nós vamos cumprir o que está nesse também a próxima pergunta inclusive acho que é legal o Padre Emerson sentar aqui para responder é justamente sobre a função que o Padre Emerson vai ter aqui no clube então se eu quero o Padre Emerson sentar só como que o Padre Emerson e o Aníbal vão contribuir no seu G5 bom eu vou começar essa resposta tratando um pouco do contexto de o que é o nosso G5 porque o nosso G5 tem essas pessoas quer dizer como é que elas se colocam cada uma dentro de um contexto de G5 então a primeira e mais óbvia questão é que se trata de um G5 de continuidade é por isso que três das cinco pessoas três dos cinco dirigentes que estavam nesses três anos vão continuar eu, o Jorge e o Aníbal nesses primeiros três anos eu acabei me ocupando de muitas funções do futebol profissional claro funções administrativas do dia a dia também acumulei muita coisa o que realmente foi muito desgastante Jorge Dural presente também no futebol profissional mais muito mais atuante no dia a dia da base foi ele que comandou a base e na nossa leitura com bastante sucesso enfim de forma excelente que precisa ser continuado e o Aníbal especificamente mais à frente da questão do marketing que também na nossa visão foi um setor de sucesso na gestão isso vai mudar um pouco no próximo G5 especialmente na questão do futebol então isso já está alinhado entre nós eu vou acabar me ocupando mais de funções administrativas no clube até porque a experiência que eu ganhei nesses três anos de gestão administrativa de futebol mais ninguém tem porque sou que acabou de exercer e de ganhar essa experiência em como é o futebol hoje como é a gestão hoje toda a experiência do Jorge nesses três anos especialmente base mas também profissional ele vai colocar a cargo de uma liderança no futebol profissional então essa vai ser a incumbência do Jorge está muito mais no dia a dia do futebol profissional o Aníbal vai continuar à frente do marketing e aí eu explico os dois novos integrantes que ingressam que é o padre Emerson de Pins que o conselheiro Antônio Alves Pereira que primeiro de tudo são integrantes que tem um perfil dentro do Coritiba exatamente como era o de nós três e do Bajo e do Eduardo que estão saindo que é um perfil de conhecer o clube isso é muito mais complexo do que o sócio acha que é porque o Coritiba como qualquer outro clube grande ele tem uma escola política ele tem uma escola que te dá acesso a toda a situação administrativa do clube aos números aos problemas às soluções que é o conselho deliberativo na nossa visão eu sempre defendi isso é uma temeridade colocar alguém como candidato ao G5 que nunca tenha pisado no conselho deliberativo do clube ou que tenha ido pouco tenha exercido parte de mandato e faltado às reuniões isso é uma temeridade e é inclusive uma falha do estatuto boa parte dos clubes do Brasil dos clubes grandes exigem pelo menos um mandato dentro do conselho deliberativo para que a pessoa se candidate à administração do clube então essa era a nossa primeira exigência não vai colocar jamais nenhum candidato que não conheça o clube que não conheça o que é um conselho fiscal que não conheça o que é uma mesa diretora de conselho deliberativo que não saiba como lidar com as pessoas nesse âmbito que é muito importante e principalmente que não tenha tido acesso constante aos números que não tenha tido acesso constante a como é o clube então o Toninho que é o Antônio Alves Pereira e o Padre Emerson já se colocam em condição de estar no G5 por conta disso o Toninho especificamente 28 anos de conselho deliberativo já foi G5 do Wilson e ao longo dessas décadas sempre é presente na comissão de apoio às categorias de base sempre participando do dia a dia da base do Curitiba então vai ter totais condições de atuar nessa área sem problema nenhum até porque já atuou outras vezes especialmente quando o G5 do Wilson atuou em departamento de futebol atuou ligado ao futebol profissional então vai ter toda condição disso e o Padre Emerson que conhece muito Curitiba tem dois mandatos no conselho de forma atuante é só ir lá e olhar quantas faltas ele tem de forma atuante de forma conhecedora ele vai acabar ficando muito mais junto comigo muito mais me auxiliando ali nas funções administrativas que são muitas que são inúmeras ninguém sozinho consegue dar conta como dirigente do dia a dia administrativo do Curitiba financeiro jurídico RH enfim há uma série ali de setores uma série de questões de dia a dia que precisam ser tocadas e uma pessoa sozinha não consegue até porque o presidente precisa estar lá fora representando o clube também numa série de questões institucionais que são importantes primeiramente eu quero dizer que é uma honra é fazer parte desta chapa Curitiba responsável desta ideia Curitiba responsável deste modo de fazer futebol que esta gestão vem fazendo então quando o Samir o Jorge o Aníbal e este grupo que compõe a chapa convocam para ingressar no lugar do Eduardo e do Paulo e do Bajo que vão continuar conosco mas agora no conselho deliberativo isso para mim precisa ser destacado nunca na história do Curitiba uma gestão começou e terminou sempre o gestor começa e já termina porque são ideias diferentes esta é uma ideia que começa e termina e fica e permanece e quer continuar no Curitiba porque entende que é a longo prazo então eu me sinto assim muito honrado por este grupo pela atuação no conselho deste grupo me chamar para agora colaborar nesta função junto ao conselho administrativo é óbvio que ser gestor de futebol ser dirigente de futebol é diferente do que dirigir uma paróquia do que dirigir uma padaria do que dirigir um fundo previdenciário do que dirigir uma herança é diferente gestão de futebol é diferente de qualquer outra forma de gestão e embora hajam os cursos na CBF de gestão que são muito valiosos muito importantes a melhor escola para se ter o diagnóstico do Curitiba chama-se conselho deliberativo nós precisamos e este grupo fomenta isso junto a torcida que você torcedor precisa conhecer o Curitiba fundo e precisa se você tem oportunidade de participar do conselho deliberativo para conhecer os números para conhecer os bastidores do Curitiba para conhecer as vaidades muitas vezes do Curitiba e para entender o que o Curitiba precisa para voltar a ser grande porque a grandeza do Curitiba é incomensurável mas o Curitiba hoje precisa é ser saudável financeiramente precisa entender que o projeto do Curitiba vai a longo prazo esse ano aconteceu uma coisa interessante nesse ano de pandemia nesse ano de pandemia teve aquele dia que a Rede Globo transmitiu retransmitiu a final do campeonato brasileiro Curitiba e Bangu e eu tive a oportunidade de conversar com o presidente naquele dia e o presidente estava muito emocionado o Samir estava muito emocionado o Samir falou eu chorei eu chorei o Samir chorou e ele falou bem assim padre nós precisamos ver o Curitiba campeão brasileiro é o nosso sonho quando o Curitiba for campeão brasileiro a gente pode morrer mas para que o Curitiba seja campeão brasileiro nós precisamos primeiro equilibrar as finanças do Curitiba primeiro saudar as dívidas do Curitiba e entender que nós precisamos vender os atletas da base e tornar o Curitiba saudável precisamos tornar o Curitiba saudável para que daí termos condições de disputar títulos e para que a gente faça isso a gente precisa ver o Curitiba que o Curitiba é uma instituição real tem gente que pensa que o Curitiba é uma instituição ideal o Curitiba é real e o diagnóstico do Curitiba quem tem é quem está no Conselho Deliberativo e é por isso que eu me sinto muito honrado pela Curitiba responsável por poder colaborar um pouquinho Samir a sua gestão ficou marcada pela demissão de funcionários de todas as áreas do clube o que fazer para capacitar o quadro de colaboradores ao invés de diminui-lo bom primeiro é te dizer que a diminuição do quadro de funcionários era simplesmente uma necessidade administrativa do clube é um clube inchado um clube que gastava muito com isso então a nossa atuação ela ela desde o início foi atuar para reduzir despesas é reduzir tamanho do corpo de funcionário mas reduzir valores e é muito conveniente a tua pergunta para que eu possa lembrar de uma situação que três anos atrás era extremamente polêmica era sempre citada em campanha era sempre questionada que nós resolvemos e depois que nós resolvemos parece que todo mundo esqueceu e ninguém pergunta mais que eram os problemas do departamento jurídico do Curitiba a torcida inteira criticava o conselho inteiro eu criticava um departamento que era ineficiente e pior do que isso era caro e aí eu fui buscar recentemente os números nós não só em demissões de profissionais não só em rescisões de contratos de terceirizados mas especialmente em valores nós reduzimos em 60% o custo que o departamento do jurídico departamento jurídico tinha pode abrir esses valores eu prefiro não abrir porque daí vão contar o número de funcionários e vão ter uma ideia dos salários mas globalmente nós reduzimos na casa de 60% os valores gastos administrativamente com o departamento jurídico tanto pessoal interno quanto escritórios terceirizados e não houve na nossa gestão um problema uma polêmica uma dificuldade o jurídico interno fez uma besteira o escritório fez uma besteira e foi mal no julgamento ou foi mal no processo isso simplesmente não aconteceu pelo contrário o departamento jurídico interno do clube especialmente liderado lá pelo Eduardo Bastos vice-presidente mas também comigo muito diretamente presente até porque é a minha área de formação junto com o escritório trabalhista terceirizado do doutor Ivo Barranco foram os responsáveis por uma das principais conquistas da gestão da nossa gestão que é o ato trabalhista então isso simboliza muito bem como é possível você ter uma administração mais barata e mais eficiente e aí a receita é muito simples que vale daí para todos os setores contratar profissionais capacitados porque o mercado tem em todas as áreas pelos valores correspondentes pelos valores adequados e não contratos absurdos quem é que não lembra o diretor de marketing lá do final da gestão do Bacelar uma pessoa muito conhecida que ficava muito viajando pouco no clube não fez nenhum projeto não propôs nada dentro do clube e ganhava 120 mil reais por mês então quem é que não lembra isso é prova de que se você quiser gastar muito e ser ineficiente você consegue nós temos hoje um um diretor de marketing que ganha lá menos de 20% disso e é um profissional extremamente renomado com uma larga experiência no mercado e que simplesmente transformou o departamento de marketing do Curitiba e além disso se tem uma coisa que nós não fizemos e que antes se fazia muito foi que ninguém contratou parente ninguém contratou amigo ninguém contratou escritório ou empresa própria porque daí fazendo isso você fica inchado você fica caro e principalmente você fica ineficiente então é só você contratar pessoas competentes e pagar aquilo que o mercado normal paga para essas pessoas que certamente essa receita vai dar certo bom última pergunta finalmente essa pergunta é do Doc do Felipe Bueno um abraço Felipe que adoro meu amigo o primeiro vice-presidente Jorge Dural era conhecido na campanha de 2017 como uma das pessoas que mais conheciam a base do clube durante gestão temos informações que ele atuou diretamente no futebol profissional também inclusive foi um dos responsáveis diretos na vinda do Jorginho em 2019 na gestão 2021 2023 o Jorge terá qual papel dentro do futebol do clube bom como já mencionaram na outra pergunta o Jorge Dural vai atuar diretamente no departamento de futebol profissional eu fiquei mais diretamente no futebol profissional nos últimos três anos e não nego para ninguém que é uma rotina um dia a dia extremamente cansativo extremamente pesado é claro que eu não vou me afastar do futebol especialmente das decisões mas vou me ocupar muito mais do dia a dia administrativo e o Jorge Dural vai ficar muito mais à frente do futebol profissional e vejam não é uma questão pessoal é uma questão de capacidade mesmo é uma pessoa que já tinha bastante experiência de conselho atuou muito bem mais diretamente na base nesses três anos mas também junto comigo no futebol profissional que adquiriu portanto uma experiência gigantesca um conhecimento gigantesco e é por isso que vai continuar dessa forma quer complementar Jorge? Bom é isso mesmo que o presidente falou a gente sempre procurou participar das decisões mas até como o presidente falou é uma rotina extremamente desgastante e para você fazer a base e o profissional realmente é muito pesado porque são muitos atletas em relação a base são os atletas são os agentes é a família dos atletas que a gente tem por prática ter esse envolvimento estabelecer uma relação de confiança com o atleta com o empresário e com os familiares um exemplo disso desse tipo de relação foi a própria situação do Ian Couto que ficou aqui até a gente conseguir cumprir a promessa que foi feita no primeiro contrato profissional do atleta que quando o agente e a família nos perguntaram o que a gente esperava do Ian a gente cravou a gente quer fazer a maior venda da história do clube isso quando ele fez o primeiro contrato profissional dele com 16 anos e passado dois anos dois anos e meio dois anos a gente conseguiu cumprir esse combinado com eles e assim tive várias participações em relação ao futebol profissional acho que talvez um pouco mais de facilidade por conta desse envolvimento com a base porque são várias categorias várias situações que vão ter dando o aprendizado porque todos os atletas afinal de contas fizeram a base em algum momento em algum lugar então isso facilita muito o diálogo a conversa e ao longo desse tempo uma grande rede de relacionamentos que foi sendo criada enfim a gente a gente se sente pronto se sente preparado para esse desafio grande desafio que tem no Curitiba que é assim o Curitiba ter um diretor um dirigente com experiência de Curitiba com identidade com o clube a gente sofre muito assim quando quando passam alguns profissionais assim que não não tem essa identidade então isso incomoda bastante a gente acredito que a todos os coxas e isso não é uma exclusividade nossa o futebol ele está assim então eu acredito que a gente tem muito muito a colaborar assim com o futebol profissional a pergunta foi bastante longa agradeço os membros do G5 da chapa Curitiba Responsável o futebol presidente Samia Namur o primeiro vice-presidente Jorge Dural Padre Emerson a todos vocês que nos acompanharam até aqui nos vemos aqui na Rede Coxa valeu um abraço falou fui do G5 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho